Já parou pra pensar quem realmente tá por trás do movimento vegano? Ou então a quem realmente interessa que as pessoas sejam veganas? Bom, eu vou te contar um segredo onde você vai descobrir que o veganismo não é simplesmente uma escolha alimentar. Porque no final das contas ele não faz o menor sentido. O veganismo é prejudicial pra saúde, não é nada benéfico pro meio ambiente. E no final das contas você vai descobrir que o veganismo não passa de uma importante pauta da agenda política ocidental. Por trás dessa massa de pessoas virtuosas, existe um grande interesse em controlar a produção alimentícia no mundo todo. Nesse vídeo você vai entender de onde vem esse interesse, por que ele é tão perigoso pro Brasil, que é um dos maiores exportadores de carne. E também por que ele é perigoso pra você, além de ser apenas uma das pautas de manipulação que existem hoje em dia. E também você vai entender de uma vez por todas que tanto como escolha moral ou como escolha de saúde, o veganismo é uma farsa e não tem o menor sentido. Bom, a cada dia que passa é inegável que o movimento vegano cresce. E pra isso é muito simples, o movimento vegano faz parte de uma pauta politicamente correta. Ou seja, é um movimento promovido em uma escala cultural e principalmente política. E essas duas esferas estão impulsionando o veganismo principalmente no mundo ocidental, que é o mundo manipulável. Porque se você pegar, por exemplo, o mundo oriental, ou as partes ali do mundo que possuem a cultura mais firmada, como a cultura islâmica, vai falar lá de veganismo, de feminismo, fala disso lá, experimenta, fala disso lá pra você ver o que acontece com você. Então, diante de uma cultura ocidental e manipulável, de uma cultura de todes, apesar de culturalmente o brasileiro comer muita carne e ter esse hábito, a carne ali na mesa do brasileiro é algo que é considerado um hábito, o Brasil vem cada vez mais importando esses movimentos politicamente corretos e bonzinhos aí, que são originados nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra principalmente, quem já foi pra Londres vai saber que Londres é um dos países do mundo mais militantes que você pode conhecer. E consequentemente isso acaba tendo um impacto muito grande aqui na cultura ocidental. E eu quero deixar isso muito claro porque o Brasil, caso você não saiba, é considerado a fazenda do mundo. Nós somos os maiores exportadores do planeta de vários alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, incluindo a carne bovina. Pode esquecer Estados Unidos, Austrália, Índia. Nos últimos anos o Brasil foi top 1 no mundo em exportação de carne bovina. E aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que vai levar pra esses países que estão ditando a cultura ocidental, quererem controlar a pecuária do nosso país. Lembrando que esses países como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, são os mesmos países que estão a todo tempo falando sobre cuidar da nossa Amazônia. E isso claro bem entre aspas, porque se você parar pra reparar, eles estão a todo tempo querendo tirar a soberania da Amazônia em relação ao Brasil. Inclusive pensando que eles podem intervir caso o Brasil não esteja cuidando corretamente da Amazônia. Eu estou gravando esse vídeo porque eu poderia falar sobre qualquer outra coisa aqui, sobre qualquer outra pauta, como eu pretendo vir a falar, como feminismo ou como coisas que são politicamente corretas. Mas o intuito desse vídeo aqui é abrir os seus olhos, porque as ideologias politicamente corretas são as novas ferramentas de manipulação e controle político da nossa era. E se você acha que o maior problema de todos são esses ativistas veganos que ficam gritando e cuspindo na cara das pessoas aí, sei lá, na saída do McDonald's ou até um tempo atrás aí, que eu acho que uma doidinha tentou jogar tinta ou foi mostarda, eu não sei, na Mona Lisa, lá no Louvre, em Paris. Duas ativistas ambientais jogaram sopa contra a famosa pintura Mona Lisa no Museu do Louvre, em Paris. Segundo as francesas, a ação tinha como objetivo promover o direito a uma alimentação saudável e sustentável. Então se você acha que esse é o pior problema é porque você não está vendo o panorama geral. Esses veganos extremistas são só um sintoma dessa ideologia, eles são só o efeito colateral dessa doutrinação. E assim que a doutrinação acontece, eles vão atrás de jovens com a mente desocupada, com o QI afetado, emburrecidos, com uma certa infantilidade mental e também sem nenhuma bagagem cultural, sem nenhum ensinamento dos pais, sem nenhuma doutrinação. E aí eles começam a pregar para esses jovens que o agro é ruim, que o agro faz mal para o planeta, que o agro é malvado e por aí vai. E eles convencem também de que a pecuária é malvada porque eles não ligam para os sentimentos das vaquinhas, dos porquinhos e por aí vai. E esses jovens que não tem o que fazer, que passam horas nas redes sociais, que não tem nenhum propósito de vida, que nunca fizeram nada que pudesse agregar para a humanidade, começam a se juntar e a se sentir parte desse movimento e acabam se tornando peões do sistema. E claro, esse aqui é um assunto extremamente complexo, eu não vou falar que eu não tenho pena também dos animais, que eu tenho prazer de ficar vendo animal sofrendo, animal ali sendo abatido e por aí vai, só que isso faz parte. Eu não estou aqui para falar sobre isso, para falar sobre essas questões. Estou aqui para falar sobre essa farsa de pessoas que dizem, por exemplo, que matar os animais para comer é algo errado eticamente, é algo que não deveria ser feito. Para você entender também, isso é um sintoma do colapso ocidental. Se você estudar um pouco da história, você vai ver que todas as civilizações que colapsaram, de alguma forma, elas corromperam a moralidade das coisas. Ou seja, ou começou a ter muita orgia, ou começou a ter muito desvio de pensamento, a ter muito pensamento fora do que é conservador. E é como também o grande filósofo Nietzsche diz, a moralidade que nega a natureza da vida está fadada ao colapso. Você não pode negar a sua própria natureza, você é unívoro. O seu corpo precisa de carne, precisa dos nutrientes presente na proteína animal. E é por isso que os veganos estão sempre sofrendo com falta de nutrientes, com insuficiência nutricional, com anemia e com várias outras consequências dessa desnutrição. Você pode falar, mas tem aqueles que suplementam, beleza, mas se você pegar o suplemento, você vai ver que todos eles, ou sua grande maioria que contém esses suplementos, essa suplementação que precisa ser suprida através da carne, através da origem animal, eles por si só também vêm e são criados por origem animal. Sem falar também que todos esses suplementos são testados em animais. E a sua casa inteira, tudo ao seu redor, possui alguma coisa de origem animal, a tela do seu computador, o seu celular, o capacitor que está lá dentro do celular, a bateria do celular, tudo de alguma forma possui alguma relação com a origem animal. Sem falar então na colheita de alimentos de origem vegetal, é uma verdadeira carnificina. Roedores são mortos aos milhões e milhões, minhocas são mortos, vários tipos de espécies de micro-organismos são mortos, pássaros, cobras. Ou seja, quando você está comendo o seu vegetalzinho aí, sua plantinha, vários e vários outros animais precisaram morrer para você comer esse alimento aí. Mas aí fica a pergunta, você não se importa porque esses animais aí, um ratinho, uma cobra ou então um inseto, eles não são fofinhos para você, né? Ou ainda porque talvez não tenham lançado um documentário sobre esses animais. Isso é até engraçado porque a produção de gado, por exemplo, impacta muito menos no meio ambiente. Essa até é uma questão que virou pauta, a questão do aquecimento global. Uma pauta que inclusive já foi derrubada e foi desmistificada pela teoria do escurecimento global, que mostra que na verdade os gases poluentes, ao invés de esquentarem o planeta, eles estão esfriando o planeta. E aí que você percebe que todo esse movimento não passa de uma hipocrisia, que se baseia num falso senso de moralidade, que se baseia em mais uma vontade das pessoas vazias e sem propósito de pertencerem a uma luta, a uma causa, e uma vontade de aparecer para a sociedade, de demonstrar algum tipo de valor. E bom, nesse vídeo eu preferi falar mais sobre o core do problema e sobre essa questão de ser mais uma pauta política do que de fato algo relevante ou algo que tem alguma consideração moral e ética. Porque eu poderia sim falar aqui sobre a questão da idiotização das pessoas, o que é outra pauta política ou o emburrecimento da sociedade. Mas a real é que eu nem prefiro falar disso, dessas pessoas que ficam tampando rodovias aí peladas ou então que ficam falando que o próprio gato é vegano e aí tiram carne do gato, sendo que o gato é um animal carnívoro. Enfim, eu prefiro nem falar disso, porque para mim essas pessoas aí já são doentes e o cérebro delas já foi tomado por algum tipo de vírus ideológico. Mas eu resolvi postar esse vídeo aqui no meu canal, como eu disse, porque isso se trata de um movimento de idealização política, de manipulação de massa que faz com que você aceite coisas que você não deveria aceitar ou que você ache que você está errado por condutas que na verdade você não está. E é muito importante você se posicionar, você ter senso crítico e ao mesmo tempo você agir de uma forma que vá fazer você se desenvolver. Porque de fato, eu não conheço ninguém bem sucedido financeiramente ou ninguém que é bem resolvido psicologicamente, mentalmente sendo vegano ou assumindo determinados papéis dentro de movimentos politicamente corretos. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema, se em algum momento você já teve que discutir o que você acha sobre esse assunto, se em algum momento você já teve que discutir com alguma pessoa que falou sobre isso. E por fim, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, um abraço e até a próxima.